Verbos reflexivos. O que são verbos reflexivos? Pois é. Olá a todos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Russo em 3 minutos. Meu nome é David Pontes, PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras aqui na Rússia, em Moscou. Bem, no vídeo de hoje vamos falar dos verbos reflexivos e tem sido uma dor de cabeça para muitos estudantes de língua russa. Então, vou tentar explicar de uma forma bem rápida o que são os verbos reflexivos para que vocês possam entender. Bora para o vídeo? Verbos reflexivos. O que são, afinal de contas, verbos reflexivos? Bem, verbos reflexivos são todos aqueles verbos que expressam ações sobre a própria pessoa. Pois é, deixa-me lhe dar alguns exemplos para que possam entender melhor. Assim como na língua russa, não é? Temos os verbos reflexivos, também na língua portuguesa, na língua espanhola, francesa, italiana, também tem os verbos reflexivos e talvez tu tens utilizado os verbos reflexivos e só não sabias que estavas a utilizar os verbos reflexivos. Para que possas entender melhor, deixa-me lhe dar alguns exemplos na língua portuguesa para quando eu vou explicar na língua russa, poderes entender melhor. Na língua portuguesa, eu acredito que já deves ter utilizado verbos como ver-se, lavar-se, escovar-se. Como você pode ver, são verbos que refletem a uma pessoa, não é? Nós nos veremos no próximo vídeo? Pois eu tenho certeza que tu vai se inscrever no canal e deixar o teu like. Então tenho certeza que nos vemos, nesse caso, nos veremos nos vemos no próximo vídeo. Então, nós nos veremos no próximo vídeo é um verbo reflexivo, não é? Que vai refletir a nós os dois, não é? Por essa razão chamam-lhes, chamam-lhes de verbos reflexivos, porque refletem a uma pessoa. Então, da mesma forma que utilizamos os verbos reflexivos na língua portuguesa ou na língua espanhola ou em outros idiomas, porque tem em muitos idiomas tem verbos reflexivos. É claro que tem alguns idiomas que não têm verbos reflexivos. Pronto. Então, da mesma forma que utilizamos na língua portuguesa, é da mesma forma que vamos utilizar na língua russa. Pois é, verbo-verse, não é? Me uvidim-siá. Nós nos veremos. Nós nos veremos no próximo vídeo. Hoje eu tenho certeza que vai deixar o seu like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito no canal. Então, nós nos veremos no próximo vídeo. Me uvidim-siá. Me uvidim-siá. Então, na língua russa, todos os verbos reflexivos terminam com a terminação-siá, né? A letra-se e a letra-iá. Siá. Então, sempre que vires um verbo na língua russa que termina com-siá, né? São os verbos reflexivos. São os famosos verbos reflexivos, que é muito fácil, na verdade, de utilizar. Então, me uvidim-siá. Nós nos veremos amanhã. E há advaios, né? Eu me visto, né? Verbo advaça, né? Que é vestir-se. E temos mais outros verbos. Temos variados verbos, com verbos reflexivos, né? Reflexivos aqui da língua russa. E tem também o verbo vistrachatsa, que é um verbo muito usado na língua russa. Você vai ouvir muitas pessoas a utilizarem vistrachatsa, que é encontrar-se, não é? Me uvidim-siá. Zafra. Nós nos encontraremos, né? Amanhã, não é? Então, esses são os famosos verbos reflexivos. Então, até aqui, será que você entendeu o que são os verbos reflexivos? Mostra pra mim que você entendeu o que são verbos reflexivos, deixando comentários, utilizando os verbos reflexivos na língua russa. Deixe exemplos. Ah, e claro, nós nos veremos no próximo vídeo. Depois, você vai se inscrever no canal e deixar o seu like. E, claro, deixar um comentário utilizando os verbos reflexivos. Prontos. Foi mais um vídeo daqui do nosso quadro russo em 3 minutos. Meu nome é David Pontes, PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras aqui na Rússia. Me uvidim-siá. Zedem-siá vídeo. Nós nos veremos no próximo vídeo. Paka-paka. Tchau.